Salve família do canal Altos Motivos! Beleza? Sejam todos muito bem-vindos e se a gente ainda não se conhece, meu nome é Ricardo. No vídeo desse final de semana eu conto para vocês um pouquinho da história do Ford Versailles, que na verdade era o Volkswagen Santana com maquiagem da Ford no período alto latino. Aliás, se você quiser conhecer um pouco da história da alto latina, tem um vídeo aqui no canal que a gente fez, clica no card, mas só depois que você assistir esse vídeo aqui, combinado? E se você ainda não for inscrito aqui no canal Altos Motivos, aproveita para se inscrever, ativar o sininho que é para você receber notificação toda vez que sair alguma coisa nova aqui no canal e compartilha esse e qualquer outro vídeo de canal com os seus grupos de Telegram, WhatsApp e nas páginas do Facebook. Fechou? Então é isso. O Ford Del Rey, o veterano Del Rey da Ford, que já havia chegado no seu limite, mesmo tendo recebido a mecânica, o motor AP da Volkswagen, o que melhorou muito a dinâmica do carro, já chegou um ponto que era necessário evoluir. Então, a Volkswagen já estava desenvolvendo o projeto de uma repaginação, uma renovação do Santana, com isso a Ford então aproveitou isso para utilizar essa carroceria nova do Santana, vamos dizer assim, e então desenvolver o seu novo sedão, substituto para o Del Rey, que foi o Ford Versailles. Os mais puristas diziam que era uma cópia do Santana, óbvio, era o Santana, que enfim. Mas a Ford conseguiu sim dar uma identidade ao Versailles, uma identidade forte, conseguiu jogar o DNA da marca no Versailles. Fez um bom trabalho no desenvolvimento do carro. O carro chegou em 1991. Na verdade, o Santana, o novo Santana, chegou em abril de 1991, e o Versailles chegou no segundo semestre de 1991, sendo disponibilizado, em princípio, apenas na carroceria de duas portas. Nas versões GL, com motor 1.8 ou 2.0, e na versão guia, com motor 2.0. A injeção eletrônica, ABS e câmbio automático eram alguns dos opcionais para o carro na época. Olhando na frente do Versailles, apesar de ter o mesmo capô, de estar utilizando o mesmo capô que o Santana utilizava, mas o desenho dos faróis diferenciados, a grade, que tinha uma parte grande, assim, sólida, com o símbolo da Ford, a entrada de ar era mais embaixo, o desenho dos para-choques que era diferenciado, em princípio, eles ainda não eram pintados na cor do carro, depois, mais pra frente, a Ford passou a colocar na versão guia a parte de baixo pintada na cor do carro. O desenho dos retrovisores era diferenciado, então, já olhando de frente, sentia-se o DNA da Ford no Versailles. Vendo o carro de lado, o que foi colocado um aplique em preto fosco, na coluna B e na coluna C, e principalmente o aplique da coluna C, que ligava a vigia lateral com o para-brisa traseiro, isso dava-se a impressão que a linha do Versailles era mais reta do que a do Santana. E no caso do guia, da versão guia, as rodas, que tinham um estilo bem Ford europeia, davam uma diferenciação, e o desenho das lanternas do Versailles, que eram diferentes das do Santana, então, olhando-se de lateral, você podia identificar o carro da Ford. Óbvio, olhando a maçaneta, o desenho das portas, era o Santana. Mas, tinha uma grande identidade da Ford. Agora, na parte traseira, foi assim, realmente, onde o DNA Ford ficou mais evidenciado. As lanternas tinham um desenho próprio, tinham extensores dessas lanternas que ficavam na tampa do porta-mala. No caso da versão guia, o defletor que conectava essas duas extensões era na cor, então, dava-se a impressão de que era uma peça única, né, na versão GL ela era em preto, então, já não tinha-se tanto essa ideia, mas na guia, dava-se a impressão que era uma peça única. E, pelo aplique da coluna C, a ideia, como eu disse, daquela ideia mais retilínea, ficava bem evidente na traseira do Ford Versailles. Na parte de dentro, ele ganhou um tablier exclusivo, né, um tablier exclusivo. O painel de instrumentos tinha os grafismos da Ford e, à noite, né, a iluminação esverdeada com os ponteiros vermelhos ficou muito bonito. O volante era um volante exclusivo da Ford, os padrões dos tecidos também eram diferenciados, mas a Ford pecou, que no princípio só tinha, apresentou o carro com os bancos com desenho praticamente os mesmos da Volkswagen. O encosto de cabeça fica bem evidente que é o mesmo banco do Volkswagen. Só mudou isso para a linha 94, tá? A partir de 92, o Versailles, então, é oferecido na versão quatro portas. Também em 92, com a chegada da Quantum reestilizada, foi apresentada a perua Royale, que no caso da Ford era só em duas portas. E olha só, aqui no canal a gente fez um vídeo sobre a Quantum de duas portas, que é a Ford Royale, tá? Tem o card aí em cima, depois que você assiste aqui, volta e clica, que é bem legal o vídeo, tá? Pois muito bem, então, a partir, para a linha 94, é que a Ford deu a identidade completa, né? Colocou os bancos que eram bem parecidos com o do Del Rey. Eu realmente não sei por que já não foi feito isso desde o princípio, porque aí o carro ficou muito, muito com o jeitão Ford. Foi muito bem aceito, as pessoas que tinham Del Rey migraram para o Versailles, porque sentiram o DNA Ford no carro. A Autolatina, a gente sabe, né, que já estava, já 94, 95, já estava colapsando. Bom, de toda forma, para 1995, a Ford deu uma repaginada no Versailles. Foram poucas coisas, mas de toda forma. Mudou-se a grade, que ganhou um desenho mais ovalado, que já era, né, a nova identidade da Ford. Isso a gente ia ver no Ford Mondeo. Depois o próprio Fiesta, quando chegou, tinha frentezinha com ovalada. Os faróis de milha ganharam uma moldura nova. E na traseira, o carro ganhou as lanternas eram o mesmo, mas os extensores da lanterna houveram uma mudança e perdeu o defletor central, né? E na versão guia, o carro vinha equipado com um aerofólio traseiro com um brake light acoplado, que ficou muito bonito. Mas uma coisa que a Ford pecou foi ter tirado o aplique da coluna C, o que aí, olhando o carro de lado, aí ele perdeu aquela linha mais de Versailles que ele tinha e aí ficava bem parecido com o Santana mesmo. Não parece mais um aplique, fez toda a diferença no carro. Na parte de dentro, o Versailles pra 95 ganhou um novo volante, novos grafismos no painel de instrumentos. E, efetivamente, o ano de 1996 foi o último ano da família Versailles, né? A Autolatina havia colapsado, então, assim como aconteceu com logo o Zico Pointer, que foi também o último ano, em 1996, também foi pra Ford Versailles e a perua Royale. A verdade é que os carros, esses carros, o Versailles, a Royale, tiveram sim uma boa aceitação pelos consumidores da Ford. Havia, obviamente, havia alguns que não gostaram, mas houve uma boa aceitação, os carros ganharam uma personalidade, são carros distintos, eram carros que tinham, pra época, eram carros muito requintados, tinham um seu espaço no mercado, tá? Eles conseguiam coexistir com o Santana, com a Quantum e tendo o seu público fiel, então foi uma coisa bem legal. O período da Autolatina teve coisas muito bacanas e, sem dúvida, o Versailles, a família Versailles, que era o Sedan e a perua, foram, assim, bons representantes do período Autolatina no Brasil. E eu queria saber de você, se você gosta do Versailles, se teve um na sua família, se você teve um, tem um, tá? Porque tem muito apaixonado ainda por esse carro, a gente sabe, né, que é o Santana, mecanicamente falando, suspensão, motorização, enfim, mas é um carro que teve a sua identidade, repito aqui. Então, eu quero saber, deixa aí nos comentários qual é a sua opinião em relação ao Ford Versailles, tá bom? E eu agradeço muito a vocês que chegaram até o final desse vídeo, não esquece de acompanhar também o canal Autos Motivos nas nossas redes sociais, tá? No Instagram e no Facebook e a gente, então, se vê aqui no nosso próximo encontro no canal Autos Motivos, combinado? Então é isso, um grande abraço e fui, pessoal! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus